Bom, olha só o que temos no GBP-USD. Ô Raimundo, obrigado meu amigo, tô perdoado, né? Obrigado mesmo, meu amigo, vamos lá. Então, temos aqui o GBP-USD em perspectiva de queda, tá? E deixou um sinal interessante hoje, um queda onde ele passou a maior parte do dia subindo e depois caiu forte. Então, aqui, olha, para a estratégia no gráfico diário, não temos ainda o falso rompimento daquela inside bar mencionada, tá? Não temos ainda o preço que está contido dentro da barra mãe, que foi essa barra mãe aqui. Deixa eu ver, segunda, sexta, quinta, a barra de quarta-feira. De qualquer forma, o preço está numa região interessante, dentro de um contexto de queda. E aqui, excepcionalmente, quando o par tiver bom para day trade, eu vou trazer aqui alguma coisa para vocês. Então, vindo aqui no H1 do GBP-USD, ou mesmo no M30, eu já vi aqui uma impulsão de queda, ó. Vamos tirar um pouco aqui essas linhas. Vamos tirar um pouco o zoom. Considerando, então, que o GBP-USD no gráfico diário, ó, está naquele ponto exato, né? Nessa linha... deixa eu mudar só a cor dessa linha aqui. Deixa eu botar uma outra corzinha. Olha lá, eu vou para o gráfico de H1 agora, tá? Essa região azul, vocês viram que é a resistência no gráfico diário, tá? Olha o que aconteceu, ó. O preço tocou lá e já caiu. Então, aqui já configura a impulsão de queda para o day trade. Então, quais são as estratégias que eu estou usando nesse momento? Eu ensinei quatro, né? A tendência, nível e sinal tem em todas. Pessoal, deixa no chat aí se vocês estão me ouvindo bem, se não estão ouvindo chiado, se a qualidade do vídeo está boa, se está travando, se está cortando. Porque a minha internet está horrível. Assim, está meia boca para ruim. Mas eu estou até tentando fazer com calma aqui para se travar vocês não perderem, tá? Então, deixa aí no chat, dá uma olhadinha, então. Bom, se a resposta do chat foi rápida, sim, é porque eu imagino que está bom, né? Boa noite, Fábio. Lucas, boa noite, Lucas. Áudio ok, vídeo ok? Pô, cara, graças a Deus que está indo bem, então. Bom, então vamos aproveitar esse momento bom. TNS, tendência, nível e sinal. Tendência e nível é no diário e qualquer estratégia que eu vou seguir ou ensinar, eu vou usar isso aqui. O sinal, como vocês sabem, estou fazendo para day trade análises bem legais, inclusive, de manhã no YouTube e aqui com vocês à noite. Sinais que eu estou operando para day trade, até agora quatro. Estou com quatro estratégias, não estou esmiuçando as quatro. Trouxe as quatro e estou mostrando oportunidades. A primeira, né, que eu ensinei lá, ela considera o quê? Uma retração que passe do 50% de Fibo, aqui sendo o 100 e aqui sendo o 0. Então ela precisa passar de 50 para que eu posicione a venda no 50. E aí, se o preço cai, ativa. A segunda estratégia, ela envolve uma entrada direto no 50 ou próximo, tá? Direto no 50 ou próximo. Como assim? O preço vai retrair e se e quando o preço retrair atingir os 50% ou a entrada que estaria próxima ali dos 50, já entra as cegas. Eu não aguardo uma confirmação aqui. Esse seria o meu sinal. A impulsão no time frame menor, no caso H1 ou M30. E uma retração que alcança 50% e já está, a venda já estaria lá pendente. Essa seria a segunda estratégia. A terceira estratégia seria, nesse ponto, acontecer uma inside bar. E aí, nessa terceira estratégia, eu vou considerar, eu vou tentar dar uma ampliada nela para que eu também não faça 500 trading plans por conta de uma leve mudança de sinal. Se já está tudo igual, eu quero só uma retração, então eu vou programar um trading plan para que, nesse ponto aqui, né, após a retração, eu possa procurar inside bar, eu possa procurar o pin bar, eu possa procurar o engolfo ou outros padrões de candle, tá? Então, chegando o preço lá e dando o sinal, eu terei, então, alguma configuração, que seria um padrão de comportamento de força direcional. Ou seja, nesse ponto, um padrão de comportamento de força de queda. Se a tendência de queda, se a estrutura de queda, ao chegar lá, eu vou procurar um padrão de comportamento de força. Então, vamos lá, então. Eu vou botar uma ordem pendente aqui nessa conta demo que eu estou usando, de cell limit, no 50% ou algum número próximo, e, preferência, se tiver número redondo. Vamos para a M30, para ficar mais visível. Olha só, o 50% é 29,80. Eu posso botar aí, dependendo da amplitude da impulsão, foram 80 e poucos pips. Posso botar uns dois pips aí abaixo? 78 ou 75. Dá para botar no 75. Então, eu vou colocar uma venda pendente no 75, ó. Uma venda pendente no 29,75, exatamente onde ele está aqui. Deixa eu ver, só botar aqui uma coisinha verde. Porque eu estou botando isso, que é para poder fazer o cálculo do stop. Vocês vão ver já já. Então, a entrada aqui, onde eu colocaria o stop, é atrás da impulsão. De preferência ali, ou no 10% ou no 20% da impulsão. Então, pelo tamanho do espaço que tem, eu vou colocar aqui no 10, no 33. Dá para botar aqui no 33. Então, eu vou botar só uma arredondada para cima de leve no 35. Botar vermelho. E aqui ficaria, então, o meu stop. Deixa eu tirar essa fibra. Deixa eu calcular mais ou menos o tamanho do stop. 60 pips. Até lá embaixo, dá para pegar pelo menos 1,5 para 1, mais ou menos. E depois, no diário, tem projeção para cair bem. Inclusive, vindo lá para baixo, vai dar uma excelente relação risco-retorno. Muito bem. Ordem colocada não, né? Parâmetros aqui colocados. Agora, eu vou calcular o tamanho do stop para poder saber o meu lote. Como é que faz isso na prática? Estudo de análise ao vivo é aula na prática. Bom, eu não vou fazer o cálculo inteiro do lote, senão é 10 minutos aqui só mostrando isso. Mas a base, sim. Vamos lá. Então, primeira coisa. Para saber o meu lote, eu preciso saber o tamanho do meu stop. Se é uma venda, eu vou pegar o valor do meu stop, que é 30,35, e subtrair o da minha entrada, 29,75. Isso aqui está me dando 60 pips de stop cravado, tá? 60 pips, porque tem um zero aqui, né? Ou 600 pontos. Na planilha que vocês têm acesso. Para quem é de Portugal ou da Europa como um todo, que usa e conta em euro, essa planilha que vocês estão vendo aqui já tem em euro para download na área de meios, tá? Aqui eu estou usando em dólar. O tamanho do stop é 60. O ativo é o GBPUSD. Deixa eu botar maiúsculo. A cotação, eu vou botar o valor de entrada, tá? Para ficar mais preciso. 29,75. E o par de referência é o GBPUSD. Então, 29,75 mantém. Eu tenho que usar 0,16 ou 0,17. Como está mais perto de 0,17, eu vou botar aqui na minha ordem pendente. Eu acho que até o Duarte está aí, Duarte, com a questão lá das ordens pendentes. Duarte, olha só. Nessa estratégia de day trade que eu estou fazendo aqui, com essa impulsão, se a retração bater esse ponto, eu vou vender. Então, se o preço atual está abaixo de onde eu quero vender, a ordem aqui é sell limit, tá? Sell limit. Se eu quisesse vender aqui abaixo, por exemplo, botar uma venda pendente aqui abaixo, seria sell stop. Mas é a ordem em cima. Eu quero que o preço vá contra primeiro para poder ativar. Então, é sell limit. Como é que eu faço isso? Nova ordem. Vamos lá. Execução a mercado? Não. É ordem pendente. Aí eu venho aqui no tipo e vou botar sell limit. Deixa eu só... Espera aí. Cadê eu aqui? Espera aí. Deixa eu isolar aqui. Então, o tipo é sell limit. E eu vou colocar o lote, né? 0,17. No preço... Opa! Escorregou alguma coisa aqui. Foi na hora de eu... O ativo, né? GPUSD. 1,2975. E o stop no 30,35. Muito bem. Vou colocar a ordem para verificar o valor, então, do meu risco. Só remover essas linhas e verificar o meu risco, ó. Eu quero que ele fique mais próximo de 100 possíveis. 102. Está ótimo. Está nessa conta demo. Estou arriscando 1% da conta de 10 mil. 100 dólares. Está ótimo. Bom, o que é que eu vou aguardar aqui? Primeiro eu tenho que ver o take, né? Onde é que eu posso colocar esse take em relação... Olha, eu posso botar um take lá embaixo na projeção, tá? Deixa eu só botar no mudo aqui. Hoje tem uma galera boa. Opa! Boa noite, Fábio. Duarte. Fábio Borja. Duarte. De Leon. Fábio Orlando. Rodrigo. Agora eu não esqueço mais, né? Rodrigo. Lucas. Beleza? Lucas e Raimundo. Tamo junto, galera. Vamos continuar. Projeção boa para o GBPUSD? Bom, essa seria a projeção máxima, né? A melhor das hipóteses da queda. Ele vim buscar esse suportezão lá embaixo, ó. Mas olha, para day trade não tem necessidade de botar tão lá embaixo. Eu creio que se botar aqui no 2710 já é um take excelente. Então, eu vou botar, eu vou dar dois cliques na ordem aqui e botar um take no 2710. Muito bem. Olha só, então. Se eu estou arriscando 100, aqui eu pegaria 100 parcial, eu pegaria quase 5 para 1, né? 4,5 para 1. Como vai ter as parciais, que eu gosto de fazer, gosto de proteger o lucro. Onde eu colocaria, então, parciais? Vamos lá. Primeiro, eu gostaria de botar uma aqui, ó. Nesse número redondo. Nessa... Deixa eu botar no H1 para ver se tem mais uma região de suporte resistência interessante. Bom, de cara eu já vejo uma interessante aqui, ó. Tá? Nessa resistência passada. No 2950, eu vou arredondar para o 2950. E aqui eu já posso fazer uma parcial e talvez até... Eu acho que está perto, não sei se valeria a pena proteger. Eu tenho o desejo de proteger a ordem um pouco mais cedo, já que no day trade ele oscila um pouco e às vezes ele dá um spike muito forte para cima. Olha aí, ó. Você consegue ver em times frames menores essas porcarias de movimento aqui, ó. Isso aqui dá um ódio, cara. Isso dá um ódio. Por isso que é complicado operar em time frame menor. Vê só, o negócio sai daqui, pipoca para cá e depois volta para cima. E aí você pensa, nossa, como o mercado está volátil. Vai ver isso aqui num dia para ver. Não aconteceu nada. No máximo, um rabinho ali. Entendeu? Ou seja, isso aqui é uma paz mental tão grande. Mas vamos lá. A proposta aqui é ensinada em trade e da forma correta, né? Então eu vou botar uma parcial aqui no 2950. Como é que eu faço isso com o meu EA gestor? Simples. Vou jogar o EA gestor aqui. O ideal é que eu coloque ele para rodar antes da ordem. Mas vamos ver se ele já pega com a ordem aqui. Se pegar, tudo bem. Se não, eu recoloco ele da forma como eu ensinei no vídeo tutorial dele lá. Vou dar um ok aqui. Epa. Primeiro ele tem que carregar os parâmetros. Muito bem. Deixa eu então botar a primeira parcial. Vai ficar aqui em 2950. Ok. Vou até apagar aquela minha outra linha. Ah, não. Eu apaguei a linha da parcial. Aí bagunçou, né? Espera aí. Deixa eu tirar o expert novamente. Deixa eu só limpar as informações. Um uau. Não pode estar assim. Eu ensinei no vídeo, pessoal. Tem que tirar essas coisas aqui, tá? Tem que tirar tudo isso aqui. Cara, como eu já... Ctrl T. Não vai ter que apagar tudo. Ah, bora. Como eu já... Acho que não tem mais nenhuma ordem com o EA aberto. Se tiver eu recoloco. Eu vou limpar todos os registros apertando F3. Essas variáveis globais aparecem apertando F3. Então, tudo limpado os registros. Vou trazer o EA gestor de ordem. Deixa eu carregar ele aqui com os meus parâmetros. Vou dar um ok. Ele vai trazer as linhas para mim. Pronto. Agora, com calma, eu vou trazer essa para o 2950. Que é a primeira parcial já com a proteção do break-even. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que... Espera aí. 2950 é aqui? Exatamente. Então, isso quer dizer que... Quando o preço subir e pegar aqui e vender... Assim que ele fizer... Ele pode subir até mais. Não tem problema. No momento que ele passar aqui, ele já fecha uma parcial de... Um quinto da ordem e protege. Tá? Geralmente, aqui eu estou usando o máximo de parciais que o EA me deixa. E o EA me deixa são quatro ou cinco parciais. São cinco, mas eu acho que ele botou quantas aqui? Quatro. Tá bom. Também precisa de mais mesmo. A segunda parcial eu já posso colocar nesse fundo, ó. Ó, 2875 ou 2910. Não, 2910 fica muito lá para cima. Dá para eu deixar aqui mesmo no 2880. Ok. Soltei e ele já vai fazer. Só posicionar a linha que já é top, tá? O EA já faz tudo aqui. Bom, a próxima parcial... Vamos procurar mais níveis de suporte e resistência. Deixa eu dar só um zoom melhor. É, a próxima eu posso trazer para essa região do 2815, tá bom? E por último, nesse suporte aqui do 2775. Pronto. Que foi esse suportezinho aqui. Algumas ótimas parciais. Até o take lá já vai dar... Ter um bom espaço até lá e eu vou aguardar. Bom, ficou claro aí então essa ordem posicionada para day trade. Lembrando que quando eu falo day trade, eu não estou me obrigando a fechar essa ordem dentro de um dia, tá? Só estou mencionando que estou operando com base... O sinal, né? A tendência, nível sinal. O sinal com base nesses times frames menores, tá? Aqui continua, permanece o diário que é mestre, ok? Mas o sinal eu estou flexibilizando isso para considerar operações um pouco mais rápidas, digamos assim, tá? Mais oportunidades aí para que ensine day trade da forma correta. Nesse momento eu não estou vendido, tá? Eu estou com uma venda pendente. Só vai vender se pegar lá. Vamos seguindo com a análise, porque eu estou bem no comecinho ainda, né? Ah, o DUSD lateral, o NZDUSD também. Olha o pin bar que fez hoje, né? No NZDUSD. Dentro de um... Funcionando como barra interna. O grande problema é... Não tem tendência, não tem nível. O STCAD. Opa! Eu acho até que já deve ter ativado a ordem do day trade lá, tá? Antes... Opa! Antes de eu avançar para o day trade, vamos dar uma olhada no que está havendo aqui. Temos no diário uma inside bar, que pode nos gerar uma oportunidade se o preço fizer um falso rompimento aqui e cair. Para isso eu preciso de uma boa RR, uma relação risco-retorno, que até aqui me dê um número interessante, que é esse suporte aqui de semanal. Então eu estou monitorando, o SDCAD está no radar para uma possível venda. Esse pin bar é contrário à tendência, eu nem considero. Para day trade, deixa eu só mudar a plataforma aqui, eu já olho o chat. Eu tinha botado uma ordem pendente, ativou, né? Eu já estou vendido, então, por day trade. E olha que lindo! Ativou com um belo toque, sutil. Um toque de culinária francesa, sutil. Pegou lá e está caindo, já está até com um pouco de lucro. A minha proteção, eu estou posicionado em 31,70 mais ou menos ali, para a proteção da ordem. Deixa eu dar uma olhada. Que foi, que foi... Deixa eu ver... Aqui, ó, fundo. Pegando aqui, eu já protejo a ordem e fecho uma parcial. Deixa eu tirar um pouco o zoom para ver outras regiões e outras parciais. Traz esse monte de linha. Vou botar no H4 para ver o que foi que eu fiz aqui. Ah, isso foi hoje de manhã, né? Na live. Então, tá, beleza. Se nessa primeira eu já garantei uma par do look e proteger, estou bem. Se ele continuar caindo e pegar no... Opa, mas não é no 3101, não, tá? É no 3110 aqui, ó. 10 pips acima. Pronto. Tá bom aí. Esse aqui no 3070. Acho que esse aqui eu firmei o que é aleatório. Lá hoje de manhã eu estava um pouco de pressa. Deixa eu ver outras regiões. Tá bom. 3110, 3070 e 3044. Tá bom. Depois eu regulo isso, tá? Também não dá para focar em todos os extremos detalhes, considerando esse tanto de análise e ordem, né? Que eu tenho que me manter o mais objetivo possível diante de tantas análises. É complicado, tá? Mas vamos lá, a gente consegue. Vocês entenderam o princípio por trás dessa ordem que eu expliquei hoje de manhã? Resistência, suporte e também, eu não sei se eu botei Fibo aqui para ver ou se foi pela resistência e suporte. Não, não, não. E foi Fibo mesmo, ó. Na Tora lá, 50% de Fibo, possibilidade de queda, o SDCAD. Então, a venda já foi feita, né? Porque ontem estava pendente e ele ativou. E já está rolando aí. Vamos lá. Euro GBP, gráfico diário, já tem o... Aqui está rolando, né? Euro GBP aqui, ó. Deixa eu só puxar ele para cá. E vamos ver o que aconteceu aqui. Euro GBP caiu e subiu. Olha aí, ó. Euro GBP. Dá para colocar também uma ordem já aqui. Tendência de alta, fez o pinbar. Inclusive, se você visualizar esse movimento do dia, foi o pinbar, ó. Ele abre aqui e fecha aqui. Então, isso aqui foi o pinbar de hoje, ó. Vamos botar lá. Abriu aqui, fechou ali em cima, tá? Fez uma maximazinha que corresponde até isso aqui. E fez uma mínima que vem até aqui. Então, esse é o pinbar lá que vocês viram no gráfico diário. Claro, né? Não com essa largura. Ficou mais ou menos uma coisa lá, sim. Nesse caso, como a impulsão do preço em M30, H1, nesses times estranhos menores, foi acima da região verde que eu estou considerando, uma retração até aqui, posso colocar uma ordem de compra pendente. E veja como isso aqui casa bem com a ideia de entrar na metade do pinbar. Lembra que eu acabei de falar que isso aqui é o pinbar, ó. O pinbar foi mais ou menos aqui, a máxima lá. Isso aqui, imagina, é o candle do diário, tá? Então, quando você imagina, quando, por exemplo, em times frames menores, você coloca uma ordem de compra aqui embaixo, ok? E no gráfico diário, é justamente quando o preço vem um pouco abaixo, pegar essa ordem. Então, eu poderia fazer isso aqui. Não sei se vai dar tempo hoje. Estamos no EuroGBP. Bom, se vocês tiverem paciência, eu lanço outro link, tá? Creio que vocês podem querer, né? Porque realmente, hoje vai ficar um pouco maior aí a análise. Mas vamos lá. Para botar uma ordem pendente aqui de compra no EuroGBP, medimos a impulsão que saiu dessa mínima para aquela máxima lá. E temos aqui algumas ideias interessantes. No 50% exato, é o preço de 90,60. Muito bem. Olha outra, pronto. Vamos usar aqui outra estratégia, já que no USDCAD e no GBPUSD a gente usou essa de 50, né? Vamos usar outro padrão, então, aqui. Vamos usar o padrão, a estratégia, né? De colocar uma ordem em algum nível de suporte e resistência interessante. Eu vejo esse aqui, ó. Deixa eu replicar essa linha para cá, ó. Só puxar essa para cá, para cima. Eu vejo isso aqui como um suporte. Deixa eu marcar direitinho. Repara, tá? Suporte, resistência, 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 resistência. Então, você entende que se o preço vier buscar esse ponto, ele tem uma... Opa, que seta gigante horrível. Se o preço vier buscar esse ponto, ele tem uma chance de continuar sua alta. Concorda comigo? Então, eu poderia usar essa estratégia aqui. Então, veja. Eu não vou usar a estratégia em que o sinal é o 50% de FIBO. Não vou usar a estratégia em que o sinal é passar o 50% para depois voltar. Nem a estratégia que é algum padrão de candle, né? No 50%. Aqui eu vou usar a entrada às cegas em uma região de suporte e resistência. Às cegas, né? Somente sem aquela confirmação do padrão de candle. Embora todo o comportamento de mercado aqui explicado já foi visto, né? Não estou fazendo nada às cegas aleatório, não. Quando eu digo às cegas, é unicamente o seguinte. Eu vou meter a ordem lá e aguardar o preço tocar para subir. Bom, então vamos colocar aqui essa entrada nessa conta demo que eu estou aqui na IC Markets. Quem não tem conta, pessoal, a IC Markets, principalmente para day trade, ela é ótima na conta How Spread. A Forex Time também, a que eu estou recomendando. Ela é muito boa. Tem conta lá, SM, Zero Spread. É show. Show de bola. Vale a pena. Então, aqui eu posso colocar a minha entrada no 9080 para arredondar. Vou botar só ela cotilhada para fazer aquele esquema de saber onde é que está. E o stop, né? Bom, aqui o stop tem que saber posicionar direitinho. Eu não gosto de posicionar stop antes, no meio, né? Após o início da impulsão. Eu gosto de posicionar stop atrás da impulsão. Então, eu vejo aqui, ó. Pô, eu vejo que tem um baita número redondo, mas eu também não quero meter lá embaixo o stop. Vou botar o stop aqui no 9020 e eu creio que já está bem protegido, já. No 9020. Pronto. O stop ficou um pouco grande, mas tem projeção para subir. 60 pips. Vamos puxar, então. Vamos fazer o cálculo dele, né? Será uma compra pendente abaixo do preço atual. Então, é buy limit. Se eu quisesse botar ela acima do preço atual, seria buy stop. Como eu quero que ele vá contra, ou seja, é aquele princípio que eu falei. Eu quero comprar num preço mais barato. Se eu comprar aqui, eu estou comprando um preço mais caro. Aqui o preço mais barato. Então, se eu quiser comprar num preço mais barato, é buy limit. Então, deixa eu só calcular o tamanho do stop para essa ordem. Bom, primeiro eu tenho que saber o tamanho do stop, né? Vamos lá. No caso de compra, é entrada menos venda, né? Entrada menos stop. Falei errado. Menos 0,9020. 0,0060. Eita! Exatamente como o GBPUSD, né? Mas vamos lá. Então, 60 pips no euro GBP. Aqui tudo igualzinho, né? Até os 60 pips, só o ativo agora vai ser euro GBP. A cotação do par operado. Vamos botar lá. Vou botar a entrada. 90, 80. Como ativo de referência é o euro SD, vamos botar a cotação dele aqui. 17,73. Olha aí, o lote que eu tenho que usar para arriscar 100 dólares é 0,13. Vamos lá, então. Nova ordem. Pendente. Tipo, buy limit já está. Vou corrigir aqui e botar 0,13. Meu ponto de entrada é no 90,80. Meu stop está no 90,20. E deixa eu ver mais. Beleza, tá. Depois eu coloco o tempo. Vamos verificar como é que ficou aqui. Muito bem. Ordem colocada. Deixa eu apagar essas linhas para verificar meu risco. Meu risco é 100, 101. Está ótimo. Nessa conta dentro, 101 dólares está ótimo. Onde é que eu posso colocar aqui minhas parciais, né? Para poder ter uma certa proteção. Eu gosto, claro, como eu mostrei para vocês, assim que o preço dá uma retraída e começa a subir, eu já gosto de proteger uma parte do lucro e ir fechando conforme o preço vai seguir na tendência. Até que pegue um take bem posicionado. Onde é que eu vejo um take bom aqui? Lá naquela máxima lá, 92,70. Deixa eu ver mais. A impulsão, ela pode se repetir desse ponto até lá. Puxa ela para cá. Cara, se essa impulsão se repetisse, ele é show de bola. Mas aí, eu não preciso lá em cima, já que é uma operação de, a princípio, day trade. Então, eu vou trazer um pouco mais para baixo aqui. Eu creio que no 92,70 já seria uma boa, um excelente take profit no 92,70. Tranquilo. Modificado. Deixa eu ver só lá o tamanho lá. Dá mais do que 3 para 1 em valores brutos de tamanho de pips, de tamanho no espaço aí no gráfico. Embora na relação risco-retorno, deve dar 1,5 para 1, no máximo, acho que uns 2 para 1. E aí, como é que eu faço, né? Seguindo, então. Voltando aqui para o day trade. Nimi 30, ok. Vou só aguardar, então, o preço cair. Se o preço cair e passar esse ponto, eu vou estar comprado. Só vou perder se ele despencar e pegar lá no stop. Beleza, galera. Estamos de volta. Segunda parte. Hoje vai ser bem longo, mas eu creio que vocês estão com paciência aí para pegar mais uns minutinhos de vídeo. Beleza? Deixa eu só ver aqui. Estão continuando. Não estou comprado ainda. Caiu um pouco, ele já compra. Tem projeção, tem o take. Aqui eu já posso botar o EA apenas, o gestor, para funcionar e aí eu não vou me preocupar mais com essa ordem. Porque, às vezes, na madrugada, principalmente Euro GBP, que é as duas moedas da região ali de Londres, né? A Libra de Londres e o Euro da região da Europa. Então, abrir o mercado ali de Londres, isso aqui deve dar uma sacudidazinha. Então, nessa sacudida, ele pode fazer isso e isso já garanta a parte do lucro. Então, para que eu não fique bitolado aqui no gráfico, que é outro problema do day trader, é quando a gente fica bitolado, querendo olhar muito o gráfico. Não é legal olhar muito o gráfico, tá? Por isso, o EA vem para ajudar os day traders nessa parte. Então, vou botar aqui o gestor de ordem. Nesse caso aqui é somente o gestor mesmo. Vamos trazer aqui... Vamos botar quatro parciais até lá? Acho que dá para colocar. Vamos lá. Parciais apareceram no gráfico. Então, deixa eu só, então, posicionar em regiões de suporte e resistência. Primeiro, eu falei que era onde? Já nessa máximazinha daqui, né? Uns cinco pips. Está muito pertinho, mas está bom. Uns cinco pips aí antes do número redondo. Essa segunda parcial eu posso colocar para cá, que é um nível interessante. A terceira um pouco mais acima. Posso trazer a quarta parcial, que está lá, além do take, para cá. Tranquilo. Foi bem no olhômetro mesmo. Está só um pouco abaixo do número redondo aqui, ó. Bem no olhômetro mesmo, só para o preço ir galgando aí um louco enquanto ele caminha, né? Ou não. Deixa eu só botar no mudo aqui. Boa noite novamente a todos. E vamos continuar, então, com a análise, tá? Pô, galera, vocês estão gostando, então, né? Porque eu lancei outro link e aí a galera já correu e entrou. Pô, legal, que bom. Que bom, então. Bom, Euro GVP, então, já matamos aqui a parada, né? Já vimos a questão do Pimbar. GVP JPY, parará. Ah, tá. Para a D3, GVP JPY, no diário, estou aguardando ele alcançar aqui, ó, tá? Na região do 138, 40, tá? Se ele não alcançar ali, eu não vou operar pelo Inside Bar. Cara, eu quero que ele alcance aquela região. Só que para a Day Trade, você já visualiza regiões interessantes que ele está testando e já impulsionou. Deixa eu puxar o... Deixa eu só sumir assim, né? Ferramenta aqui da frente. Vamos puxar o GBP JPY. E verificar que no H1 e no M30 ele já fez um pequeno movimento de impulsão. Então, veja como vários pares de GBP estão correlatos, ó. Resistência aqui, né? O preço toca e cai. Beleza. O contexto no diário é de queda. Então, fique tranquilo. Eu sei que muita gente... E eu, no começo, eu sofria muito isso. Eu pensei, poxa, como é que eu vou vender aqui se no M30, no H1 o negócio está subindo aqui, ó. Tá? Tendência de alta. Eu vou operar contra a tendência. Cara, tendência é do diário, tá? Não confunde. Tendência é no diário. Qualquer outra coisa ali você tem, no mínimo, uma estrutura. Mas se a tendência no diário é queda, o que você considerar de sinal em times frames menores para queda vai estar de acordo com a tendência do diário. Beleza? Então, aqui. Eu não estou nem aí se está fazendo topos e fundos mais altos aqui, ó. Eu estou considerando o quê? Teste de resistência, impulsão para baixo. Uma retração com reteste de algum nível aqui, ó. Poderia até já marcar alguns aqui interessantes, ó. Esse suporte aqui seria um, tá? Poderia considerar esse. Esse aqui ele pega em outro ponto aqui visível também. Então, já seria um ponto interessante para uma venda, para ele chegar lá e deixar um candle, por exemplo, de confirmação de queda. Ou não, né? Dependendo da estratégia, poxa, ele tem boa chance de vir buscar aqui embaixo. Um stop aqui por cima, a relação de risco e recompensa é boa. Veja como a estrutura casa com o que tem no diário, que é a queda, tá? Então, GBP-CHF e GBP... Não, na verdade, GBP-CAD eu falei, né? Que eu não coloquei a ordem por conta de poupar tempo aqui. GBP-CHF nem tanto. Eu vejo ele muito lateralizado. GBP-JPY já está melhor, tá? Inclusive, como já tem ordem também no GBP-USD, eu vou deixar rolar lá. Vamos voltando para o diário e seguir. A UDNZD, o diário está top para uma venda, desde que ele retraia para essa região. Ou, se ele cair mais, eu considero essa daqui, ok? Aldecade. Aldecade, ó. Filé mignon, hein? Deixa eu ver no semanal ali. Finalmente, como eu esperei esse rompimento. Depois de meses, né? Lateralizado. Bom, agora, então, não tem mais o que dizer. Tendência de queda. Uma retração adequada e eu vou querer vender. Como assim adequada? Eu não quero um candle só explodindo aqui para cima, tá? Quero uma retração progressiva, ó. E que me deixe um sinal de venda aqui no gráfico diário, pelo inside bar e show de bola. Day trade aqui, estou fora, né? Primeiro ele teria que buscar, de fato, essa região e iniciar um movimentozinho aqui para eu pregar alguns movimentos lá. Aqui é muito perigoso para day trade, já que ele tem caído forte. Olha só. Por que é perigoso, Enes? Beleza, eu entendo que já caiu forte, mas não seria o caso de no day trade comprar? Bom, se você escutou um minuto dessa análise que eu fiz, o T bem grande no início do TNS. Tendência, cara. Se a tendência é queda, assim, eu estabeleci nesse momento aqui para mim, né? Depois, quem está acompanhando há mais tempo já viu que eu falei muito sobre isso aqui, essa lateralidade. Tenho visto aqui um topo triplo e agora rompimento desse suporte. Desde que o preço está preso aqui, eu venho dizendo que se ele romper essa base e retestar, não é certeza, né? Mas é tendência de queda. E foi exatamente o que ele fez aqui. Então, nesse momento que ele rompeu e se afastou, é queda. Não estou dizendo que vai cair, eu estou dizendo que a tendência é de baixa. Então, qualquer coisa aqui que fale compra, meu corpo já treme. Eu digo, como assim comprar ser contra a tendência? Então, nem toque o assunto de compra no que está caindo no diário. E nem pense em queda no que está subindo no diário. É aquela história, não é que seja errado, mas a probabilidade de dar errado no longo prazo é maior, é mais difícil achar uma estratégia, muito mais difícil, achar uma estratégia que encaixe num lucro contra a tendência. A UDCHF, mesma coisa, mas eu ainda acredito que ele pode cair mais antes da gente configurar aqui uma tendência de queda. Mas está bonito já. Saiu daquela horripilante lateralização. A UDJPY já está firme na queda, só falta o quê? Da mesma forma que a UDNZD, né? Ou retrai para cá e deixa um sinal de venda. Ou rompe isso aqui e retesta, deixando um sinal de venda a favor da tendência. A UDJPY, deixa eu ver como está hoje. Uau, que queda bonita depois daquele pimbazinho ali, né? Está bem... Dois pimbazos, na verdade. Rapaz, vocês estão vendo aqui uma coisa que eu comento? Duas coisas que eu comento sempre? Se vocês estiverem vendo aí, estão com os olhos treinados, hein? Barra mãe, essa de vermelho aqui que eu marquei. Barra filha. Outra barra filha, ensaio de barê. Falso rompimento com o pimbaz. Onde é que o preço está agora? Já está caindo bem. Beleza. Outra coisa que eu falo aqui, ó. Vamos dar um zoom maior. O que é que temos aqui? Outra configuração de inside. Essa sendo a barra mãe e essa barra filha. A barra filha já foi um pimbaz. A segunda foi outro pimbaz. Lembra que eu falei que quando o pimbaz funciona como inside bar, a probabilidade maior é ele direto, né? Já está indo. Já rompeu aqui, inclusive. Eu só não estou operando aqui porque está sem tendência bem definida. Eu não vejo ainda tendência bem definida. Se você considerar, porque aqui realmente está um pouco ambíguo nesse caso, você pode estar dizendo, Nanias, eu estou vendo aqui, ó. Topos menores e fundos menores. Para mim já está em tendência. Tudo bem. Não estou dizendo que você está errado. De fato, tem aqui uma estrutura assim. É a mesma coisa do ouro, né? O ouro tem uma estrutura dessa. Eu é que olho lá a força da alta e não considero como queda ainda. Mas se você está considerando, beleza. Principalmente se você vai para o day trade lá, ó. Em gráficos menores no NZDK, você vai ver isso aqui, ó. Olha no H1. Olha que lindo. Olha que lindo. O preço veio abaixo daquela região. Numa que para muita gente era uma tendência de alta. Você que está com o olho treinado para o gráfico diário, ó. Quando ele impulsiona para a queda, você já está de olho. Você já traça uma Fibo e vê lá. Quando ele retraiu, eu já estou de olho, ó. E olha que mágica linda, né? Ele cai, chega perto dos 50, não toca. Lateraliza, vai buscar quem? 61.8. E veja que é um time frame considerado bom. O H1. Deixou um pinbar. Vamos dar um zoom aqui, né? Está cruel também, pequenininho assim. Olha só. Pinbar. Pinbar. Não chegou a ser um pinbar, né? E despencou. Então, uma ordem de venda. Ou ali no pinbar. Ou, como eu estou mostrando, né? No 50%, que teria ativado aqui. Stop lá em cima. Olha onde ele já está, né? Isso se você estiver considerando o NZDK para queda, tá? Como é ambíguo, realmente eu não vou dizer assim. Ah, está totalmente sem direção, né? Feito... Estava ao DCHF e ao DK desses dias. Está totalmente sem direção. Não tem nem o que dizer, né? Você olha um negócio desse aqui. Não tem... Ah, aqui está subjetivo. Não, está não. Está lateral. Está feio. Horrível. Não tem o que dizer. No NZDK já tem ali aquela subjetividade de você acreditar de fato que isso é uma queda. Eu geralmente só considero uma estrutura bem quando ele impulsiona bem e retrai progressivamente mais bem também. Mas é interessante pensar nesse contexto, né? E ouro não vou me ater muito porque... Caramba, eu já vou para o segundo bloco de 40 minutos. Porque eu já expliquei para vocês em outros dias atrás aí, né? Para mim ele está consolidado. Embora o pin bar de hoje já dá as caras de que é uma coisa mais bonita, né? E parece que ele fez falso rompimento de inside e foi... Foi sim, olha só. Deixa eu mostrar aqui então. Fez falso rompimento de inside. Se eu tivesse firmado a direção aqui para a queda, não tenha dúvidas que eu já estaria vendido aqui ou pelo menos com a ordem pendente, ó. Tá? Considere aqui essa barra, barra mãe. Considere já válida o padrão inside bar, porque a primeira barra ficou completamente contida e mesmo que a segunda briliscou um pouquinho lá, não desconfigura. E aí olha que brilhante, ó. Faz um pin bar aqui, ó. Nessa região de resistência. Coisa linda, né? Então, ó. Possibilidade de queda à frente. Day trade. Dá para considerar aqui? Se você tiver de olho nisso aqui como uma queda no diário, então tudo bem, ó. Topo, 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 topos menores. Fundo, fundo menor. Mesmo que isso aqui tenha sido uma triangulação, você consegue estabelecer aqui essa movimentação, ó. Essa estrutura de queda. Então, para day trade já tem até alguma oportunidade boa, quem sabe? Vamos para o ouro no day trade. Espera aí. Eu estava lá já, né? Deixa eu só botar no H1 aqui. Olha aí que coisa linda, ó. Que pin bar lindo lá, né? Que no H1 ele fez isso aqui, ó. Rompendo essa região. Vê que coisa massa. Suporte, resistência, resistência e... Pá, pum. Caiu. O que é que eu vejo aqui? Talvez no diário, no M30 já tenha até dado alguma coisa. Eu acho que eu não consideraria isso aqui ou sim, né? Aí vai da perspectiva de cada um. Se você tivesse considerado esse aqui como a impulsão, por que eu acho que eu não consideraria? Olha o tamanho desse rabo aqui, tá? Isso aqui está feio. Eu consideraria, na verdade, esse movimento que está acontecendo agora como impulsão. E assim que ele parar e retrair, né? Vamos supor que ele para aqui e retraia, colocaria minhas ordens por aqui. Embora, como eu disse a vocês, eu não vou botar aqui nem cogitar porque para mim não está direcional no diário. Não está direcional. Eu ainda acredito, eu ainda imagino, que o ouro tem força para romper essas regiões e montar uma nova estrutura de alta. Embora, claro, tudo pode acontecer, né? Pode ser que despenque também. E se despencar, meus olhos estão atentos para que, ao romper essa região do 1850, eu já fique de olho na tendência de queda. Bom, galera, então foi isso por hoje, né? Testando o ouro também, em ZDKD. Então vamos dar uma olhada lá. Onde é que teria um OCO aqui? Ah, sim, sim. Ah, mas tem uma coisa interessante aqui, tá, Raimundo? Que é ficar até ligado nisso aqui. Eu estou vendo aqui, sim. De fato, o padrão OCO que a gente imagina aconteceu com rompimento, reteste. Só fica ligado numa coisa. O padrão OCO, o ombro, cabeça, o ombro, ele é um padrão, ele normal, né? Que aparece no final de tendência de alta, indicando possível reversão. Então eu vejo muito isso aqui, o pessoal comentando, né? O preço está caindo, ó. Está caindo, tá? Tendência de quê? Tendência de queda, né? Aí o preço vai e faz isso aqui, ó. Começa a subir e faz isso. Aí o preço diz, opa, galera, OCO. Rapaz, OCO, de fato, o que ele representa de comportamento de mercado, não é aqui. Parece muito, né? O ombro, cabeça, ombro. Mas o que é que o OCO indica, o que é que o ombro, cabeça, ombro indica, né? Eu tenho até um artigo bem completo sobre isso no blog lá. Que são os big players, né? Os grandes movimentadores brincando, por assim dizer, com o mercado. Esperando o momento certo de entrar, né? Então há uma quantidade de ordens de compra no mundo todo, tá? E aí eles deixam rolar o preço lá. De repente eles seguram as suas ordens de venda, o preço sobe mais porque tem gente comprando no mercado. Eles entram com a primeira parte de suas vendas. Bancos não vendem tudo de uma vez, né? Geralmente eles vão vendendo por bloco. Então eles vendem uma parte segura, deixa o mercado agir, o mercado dá mais um spike. E aí eles vendem mais uma parte e aí sai vendendo e vendendo e vendendo e reverte. Isso aqui é esse padrão dos bancos e os grandes bancos operando por trás do ombro, cabeça, ombro, né? Qualquer figura gráfica no preço nada mais é do que a representação do comportamento de mercado que tem por trás, tá? Que muitas vezes pode ser ou pode não ser. Se for, vai naquela direção. Se não for, não vai. Acontece. O OCO clássico que indica possível reversão, ele acontece ao final de uma tendência de alta, tá? Então você primeiro precisa ver uma estrutura assim para que lá em cima ele faça isso, né? Euro JPY fez isso, Euro USD está com cara de que está fazendo isso mesmo. Então você tem a tendência de alça e tem o padrão. Agora, quando acontece aqui como eu mostrei, ó, tá? Isso aqui, o preço faz, sobe e faz isso aqui. Então isso aqui não é um ombro, cabeça, ombro. Pode ser qualquer outro padrão, tá? Mas não é um ombro, cabeça, ombro de fato. Ombro, cabeça, ombro é final tendência de alta. Aqui, ó, ele fez exatamente isso, ó. Ombro, cabeça, ombro. Mas ele não vinha de uma tendência de alta desse ponto onde ele fez. Tá certo que ele vinha na tendência de alta aqui. Mas esse ombro, cabeça, ombro que aparecia... Deixa eu desligar no ar aqui. Para que fosse o ombro, cabeça, ombro seria melhor que tivesse acontecido aqui, ó. Já no finzinho, digamos assim, ó. Ombro, cabeça, ombro. Aí sim, estava acontecendo, né? O final de uma tendência de alta com grande chance de virar. Mas aqui onde ele aconteceu, ele está preso, né? Na verdade, isso aqui é uma consolidação, ó. Beleza? Então, fica de olho aí. Eu vejo muito pessoal comentando isso. E realmente é um detalhe que passou despercebido por mim durante muitos anos. Mas quando eu abri os olhos, eu percebi. Ah, rapaz. Ombro, cabeça, ombro, que é possível reversão. É final tendência de alta. E ombro, cabeça, ombro invertido, que é possível reversão para alta. É final tendência de baixa, né? Tá? Então, final tendência de baixa, eu vi um padrão desse. Que quem fez recentemente foi o SD-CHF. Só que, a princípio, falhou, né? Porque o produto já está caindo de novo. Então, isso aqui é que eu vejo um OCO invertido. Ou um OCO a favor. Então, eu espero que tenha ficado claro aí. OCO a favor. OCO a favor. Legenda Adriana Zanotto